Bem galera, se você é daquelas pessoas que procuram produtos de qualidade com preço baixo, hoje eu vou trazer para vocês uma câmera webcam 4K que tem uma qualidade realmente muito boa, mas será que ela é tão boa assim quanto essas que custam mil, mil e quinhentos, dois mil reais? Se você quer saber tudo sobre esta câmera, fique com a gente. Bem, aqui é a caixinha da câmera Smartcam S600 da Imit, uma câmera 4K, conta com dois microfones, uma câmera realmente que aparenta ser muito boa, então vamos conhecer e ver o que vem dentro desta caixa aqui. Aqui eu tenho os seus periféricos, a gente vai abrir aqui. Aqui basicamente é um cabo USB tipo C e aqui eu tenho um manual de informações. E dentro da caixinha eu tenho a própria câmera, né? Essa câmera da Imit, né? É o modelo S600, né? Bacana que aqui na parte superior dela você pode fazer isso, você pode fechar a câmera e abrir quando você quiser, né? Isso aqui é muito bacana, aqui na frente eu tenho os microfones, né? Uma câmera realmente interessante, aqui são todas as informações da Imit. É uma câmera 4K, aqui eu tenho os ajustes para me colocar em cima do PC ou de algum monitor. E aqui eu também posso utilizar para colocar num tripé. Então, agora é testar essa câmera aqui e ver realmente a sua qualidade. Fala galera, Mr. Geek falando, seja muito bem-vindo a Coisas Geek Projeções. Bem galera, mais um vídeo voltado para a área geek. Estou trazendo hoje para vocês uma câmera webcam 4K, que tem uma qualidade realmente bem bacana. E tem alguns recursos que muitas que tem um precinho bem mais alto, não tem. Eu estou falando dessa câmera aqui, que é a câmera da Imit S600. Uma câmera bem interessante. Eles entraram em contato comigo para ver se eu tinha interesse em fazer um review deste aparelho. E como eu estou tendo algumas ideias aí mais para frente, para fazer alguns vídeos aqui no canal, eu achei bem interessante a proposta e eu falei, por que não? Ainda mais para a gente melhorar ainda mais as nossas lives, né? Essa câmera aqui tem uns recursos bem interessantes e eu vou mostrar, é lógico, tudo para vocês lá no computador. Então você já sabe, se inscreve no canal, ative todas as notificações, deixe o like e já dá aquele hyper nesse vídeo aqui. Uma das coisas bacanas desta câmera aqui, como vocês podem ver, eu coloquei na quina do meu monitor, não coloquei central e eu posso virar ela, olha só. Eu posso virar ela, inclinando para qualquer, tanto para a direita quanto para a esquerda, né? E o mais legal também é uma outra inclinação dela, que é para a frente, olha só. Eu posso inclinar para a frente também. Então, isso aqui ajuda bastante, olha só. A flexibilidade desta câmera realmente é fantástica. Realmente muito bom. Bem, aqui está o software da Emit, onde vai mostrar algumas configurações que você pode estar ajustando a câmera, ok? Então eu tenho aqui o microfone noise reduction, né? Redução de ruído do microfone, você pode deixar ativado ou desativado. E tem imagem flip, você pode inverter ela ou aqui também, tanto no horizontal quanto no vertical. Eu tenho o formato de gravação, que aí seria esse padrão 16x9, ou você pode estar fazendo também no horizontal, né? E aí você escolhe qual que você queira, que o horizontal seria mais... Você está fazendo store, reels, enfim, suas mídias sociais aí. Aqui eu tenho a parte do zoom, mantém 88 graus e vai até 65, ó. Você pode aumentar e diminuir aqui conforme você queira. Aqui eu tenho algumas outras configurações. Aí eu tenho aqui a parte de customizar. Eu tenho o black, white, né? Que você pode deixar, ó, black, white. Você tem o cartoon, que aí ele vai deixar bem colorido. E você pode, é claro, customizar. Eu tenho tanto 60 Hz quanto 50 Hz. 60 Hz é o melhor, né? E eu posso ajustar também o brilho, o contraste, a saturação e o nível de branco, né? O branco aqui é sempre bom deixar no automático, né? Mas se você quiser tentar ajustar, ó, ele é meio complicado. Então, deixe no automático que vai funcionar muito melhor. Mas é claro que você pode melhorar ainda mais essas configurações lá no OBS Studio, que é pra onde a gente vai agora. Bem, já estamos aqui no OBS Studio e vamos adicionar aqui a câmera. Eu venho aqui em captura de dispositivo. Vou colocar e... Meet. Ok. Vamos adicionar a câmera. Adicionamos a câmera. Ok. Vamos fazer um ajustezinho aqui na parte de vídeo, tá? É... Melhorar um pouco a parte da luz. Ó, aqui já pegou. Já tá a exposição de luz 11 aqui, ó. Tá bacana já. 11. Então, vamos deixar pra 11, mas você pode mudar aqui. Ok. E aqui eu posso fazer outros tipos de gravação. Eu posso mudar aqui do padrão pro personalizado, onde eu vou estar fazendo a gravação em 1080p, pra rodar o quê? Em 60fps, né? Isso aqui é mais pra quem faz streams, né? Ou seja, pra quem joga. Então, isso aqui pode ajudar bastante. Ok. Mas no nosso caso aqui, vamos usar o padrão mesmo. E aqui vamos ver. Ó, ele já... Ele aumentou a luz aqui novamente. Então, a gente só vai voltar lá nas configurações aqui novamente. De controle de exposição de luz. Só ativo aqui, ó. E desativo. Aí ele já vai pegar o 11 aqui de novo. E já vai melhorar aqui. E aqui a gente pode agora também adicionar o áudio, né? Porque a gente quer escutar o áudio também da câmera, né? Então, a gente coloca aqui o áudio da câmera. A gente dá o OK. Vamos escutar o áudio. E a partir de agora, você está ouvindo o áudio saindo diretamente da câmera, né? Ou seja, está sendo gravado pela câmera. E lembrando que a câmera tem dois microfones, né? Então, vamos... Se você quiser dar uma melhorada em questão de ganho ou ruído, aí você pode adicionar aqui algumas... Aí você pode adicionar na parte de filtros aqui. Tanto ganho, né? Se você quiser. Ou você pode adicionar também a parte de ruído, né? Que isso aqui ajuda também se você tiver um ambiente aí muito... Um ambiente que tiver muitos barulhos em volta, né? Você pode mexer nisso aqui também, ok? Que não é a princípio no nosso caso, né? Mas aqui você pode ver que o ganho já está legal. Aqui no ambiente, você pode estar escutando um pouco mais de eco. Por quê? Porque o ambiente aqui é muito grande, né? Então, acaba tendo um pouco de eco maior. E isso aí eu tenho que fazer alguns ajustes no estúdio, não no áudio. O áudio em si está perfeito. Então, com certeza, tanto o áudio como o vídeo dessa câmera é muito bom, muito bom mesmo. E agora a gente vai ver aqui na tela cheia, né? Aqui eu estou mostrando para vocês a tela inteira aqui que está sendo gravada, para vocês verem tanta qualidade de áudio e de vídeo na tela cheia, né? Depois você deixa o feedback aí do que vocês acharam, não somente da imagem, mas do áudio dessa câmera aqui na descrição desse vídeo e nos comentários, né? Para a gente estar sabendo aí se vocês gostaram, não gostaram. Você compraria essa câmera? Eu acho que o preço dela realmente está muito bom e eu acho que vale bastante. O mais bacana ainda é que ela está no Brasil. Então, com certeza, essa câmera aqui vai atender bastante aqui o nosso canal. Espero que ela atenda super bem para vocês aí também. Como vocês viram, essa câmera da Emit S600 é uma câmera realmente muito boa, que tem bastante qualidade. Eu utilizo uma da Logitech aqui, as minhas lives, né? E eu, sinceramente, não senti tanta diferença com essa daqui que custa praticamente, acho que quase 3 ou 4 vezes menos que ela. E com certeza eu vou estar utilizando nas nossas próximas lives lá, então fique ligado que vai ter até uma live um pouco diferenciada, que eu vou ter duas câmeras 4K para a gente estar utilizando, então preparem aí que a nossa próxima live que eu fizer vai ser bem interessante. E se você gostou desta câmera webcam 4K, eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo. Esta câmera aqui, ela está sendo vendida aqui no Brasil, galera, diretamente lá do site oficial deles. Então, além de você pagar um custo baixo, você não vai receber taxação nenhuma. E é claro, se eu conseguir o cupom de desconto, com certeza vai estar junto do link também. Mas então já sabe o que você tem que fazer. Se inscreve no canal, ative todas as notificações, deixe o like que fortalece bastante o canal. Dá aquele hyper nesse vídeo aqui também, para você ainda mais fortalecer o nosso canal. E também para esse vídeo chegar a muito mais pessoas, para conhecer esse mundo aí, geek de projeções. E obrigado por você estar aqui com a gente. Valeu galera, brigadão. E foi. E aí 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 Obrigado.